E aí, pessoal, eu assisti Cidade dos Sonhos, até porque eu acho, assim, a estética do filme muito bonita, é muito diferente, porém, o filme já não me deixou com aquela vontade, assim, tão incrível que nem eu achava. Eu já tinha visto alguns edits com algumas músicas que eu tinha achado bem interessante, assim, ah, que filme bonito, que filme, o que será que tem atrás desse filme, né? Mas, ou eu não entendi, porque eu sei que tem pessoas que gostam muito desse filme, talvez seja aquela coisa que as pessoas que não gostam são as que não entenderam, pode ser, eu posso estar nesse, né, nesse nível. Mas me chamou atenção, por ser um filme do David Lynch, e com um elenco, assim, bem interessante também, né? E aqui, a gente tem ali uma jovem atriz que viaja pra Hollywood pra tentar a vida de estrela e tudo mais, porém, acontece uma reviravolta que uma outra mulher acaba sofrendo um acidente, e, nitidamente, tem umas pessoas atrás dela, e ela acaba se refugiando na casa dessa que quer ser estrela ali de Hollywood. E até aí, eu entendi. Depois do filme, eu não consegui entender mais nada. Claro que eu entendi que tem alguma coisa ali com mundos paralelos e esse tipo de coisa, mas eu não consegui achar tão legal assim. E ele tem duas horas e meia, então, ganhou alguns Oscars, é um filme bem premiado, mas não sei se tá meio longe do que eu posso compreender, ou se alguém quiser me explicar aqui nos comentários, eu agradeço. Porque eu olhei algumas explicações no YouTube e também não me ajudou muito, assim, eu consegui entender, mas não consegui achar tão incrível. Então, quem quiser me contestar, comenta aí.